Quando alguém diz que não pode ser feito, você deve encontrar o caminho para fazê-lo. Pois qualquer coisa considerada impossível é uma oportunidade esperando para ser descoberta. Imagine que incrível poder ser capaz de dizer eu posso, quando todos estão dizendo eu não posso. Seja a pessoa que irá fazer e o mundo das oportunidades se abrirá para você. É fácil dizer não para evitar o desafio e o esforço, mas lembremos-nos que o sucesso vem daqueles que dizem sim e em seguida colocam mão na massa e iniciam a tarefa. Queixas e desculpas colocarão você em um incrível mundo de mediocridade. Ainda que seja impossível para os outros, não tem que ser para você. Receba os desafios, tome a iniciativa, aprecie a satisfação de fazer o que nunca foi feito antes. Seja conhecido como uma pessoa que faz a coisa acontecer e que aceite os desafios e dificuldades. Tenha coragem, inteligência para dizer eu consigo fazer.